Dá só uma olhada nas opções de lazer e cultura que nós separamos pra vocês em toda a região, Agenda Cultural. A gente começa com música aqui na região. Hoje, a partir das 4 da tarde, no Sesc Termas de Prudente, tem show do cantor e compositor Edivaldo Santana. No repertório, canções que contam a história de toda a carreira. A apresentação será na área de convivência e ninguém vai pagar pra entrar. Quero um abraço apertado, um beijo, um toque de mão, um predicado pra esquentar meu coração. O domingo fica reservado pra diversão e logo cedo, às 10h30 da manhã, tem a apresentação do espetáculo Os Irmãos Zíngaros. Dois artistas itinerantes aparecem em uma charrete, carregando numa mala a alegria e a magia do circo. A entrada é de graça. Um pouco mais tarde, às 3h, o grupo Folias e Folguedos vai apresentar ao público do Sesc Termas de Prudente a peça teatral Criança da Terra. O espetáculo traz ritmos como a ciranda, o bumba-meu-boi, o carimbó, o frevo e a marchinha. A entrada é franca. Bom, a parte que ela virou borboleta, eu achei exagero, né? Um mais adulto tem tanta imaginação. Às 4h da tarde, tem mais espetáculo na região, dessa vez em Birigui. A peça Cartas de um Menino Viajante vai ser apresentada no Teatro do Sesc. Quem estiver interessado deve ficar atento porque, apesar da entrada ser de graça, os ingressos devem ser retirados pelo menos com uma hora de antecedência. Tudo acontece porque duas pessoas brigam e, por conta disso, o mundo inteiro briga também. Mas também vai ter música. Em Rio Preto, às 4h30 da tarde, o trio Canil apresenta o estilo rock clássico dos anos 70, 80 e 90 no Sesc. A apresentação será na comedoria e ninguém paga para entrar. A apresentação será no Teatro do Sesc.